Olá, eu sou Alex Fabiani e estou aqui hoje na loja Arte Verde, produtos naturais, aqui na nova loja em Parque Paulista, Santa Cruz da Serra. Para você que é de Parque Paulista, dessa área aqui de Duque de Caxias, Santa Cruz da Serra, se estiver interessado em produtos de suplementação para a academia, como creatina, whey, hipercalóricos, isolados, mas também está atrás de chás, ervas e também temperos naturais, também um café fresquinho, gostosinho, um expresso e um pão de queijo, é só dar um pulinho aqui na nossa nova loja Arte Verde, produtos naturais. Dê uma olhada agora nos nossos produtos e veja o que que possa interessar a vocês. E hoje nós estamos aqui com uma degustação dos produtos da Probiótica, da Max Titânio e da Pasta de Amendoim Penua. Essa pasta de amendoim aqui é uma maravilha, para quem ainda não provou, prove. Agora, quem provou sabe do que eu estou falando, essa pasta é uma delícia, não deixe de experimentar, tá bom? Se você quiser também tem no nosso site, no nosso Instagram, vou deixar o nosso Instagram aqui, o link para você, e tem o link do nosso site também, tem o nosso WhatsApp, tá bom? Muito obrigado!